Eu tenho a grata satisfação de comentar com os senhores com relação à estabilidade e a faixa de tensão de operação aonde o MK4 poderá ter um excelente desempenho, de que voltagem a que voltagem. Ele pode operar até 62 volts contínuos, mais e menos. Com tensão limite superior. Aqui você tem, por exemplo, uma tensão de mais e menos 31. Uma corrente, você repara que ele fica piscando, mas mais ou menos 80 miliampéres. Para cada canal. Para cada polaridade da fonte. Eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Repara a flexibilidade. Estou abaixando a tensão, tanto positivo quanto negativo. Estou chegando a 12 volts. Positivo e negativo, 12 volts. Quer dizer, duas fontes de computador ligadas, sendo que o mais da primeira liga no menos da segunda, até podem temporariamente operar, embora não recomende, porque as fontes de computador são chaveadas e geram uma série de ruídos e frequências altas que podem entrar no amplificador, por conta de que ele responde a altas frequências, então a fonte chaveada pode ser uma fonte de interferências, e eu não recomendo jamais uma fonte chaveada. Você repara que os amplificadores de alta qualidade, classe AB, raramente usam fonte chaveada. Você pode ver no começo que você não encontra isso. Você vê mesmo que o aparelho esteja ajustado com uma tensão alta, ele ainda conserva uma corrente de repouso bem razoável, em tensões bem baixas. E ainda te oferece potência razoável e qualidade. E ainda te oferece potência razoável e qualidade. Então vocês observam, nós estamos em uma escala de 2 volts, e você viu o sinal ocupando toda a tela. Isso significa que são 2 volts para cada quadrícula, aqui você tem 2 volts, 4, 6, 8 volts para cima e 8 volts para baixo. Então você tem 16 volts, pico a pico de áudio, e 8 volts de pico. 8 volts de pico, você convertendo para RMS, não precisa do calculador, 27 vezes 8, 56 é 5,6 watts. 5,6 volts, tá? 5,6 volts. Você levanta 5,6 ao quadrado, 5,6, 5,6, 5,6 vezes 5,6. Ah, desculpa, 5,6, 5,6, 5,6, dividido por 4 ohms, você ainda tem 7,84 watts RMS. E você ainda pode, com tensões baixas dessa forma, você pode até se divertir. Eu não sei se eu vou fornecer o trimpote para vocês, de ajuste, ou se eu vou dar para vocês uma tensão, ou se eu vou botar isso fixo. Mas de qualquer forma, haverá um resistor onde você pode adiantar a sua corrente para classear. Eu vou ajustando o trimpote, multivoltas, eu estou metendo classe A. Então eu estou aqui, posso botar aqui, quem sabe, 2 amperes, quem sabe. 2 amperes, 2 amperes vezes 12 volts, você tem 24 watts na linha positiva e 24 watts na linha negativa. Você tem 48 watts de energia fluindo nos amplificadores. 2 amperes, ele vai estar operando em classe A. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Então, ele realmente tem uma saída de potência semelhante, tá? Uma saída de potência bem semelhante. Então, vocês veem que ele pode, desde que a tensão seja baixa, ele pode operar também, classear se a sua tensão for até no máximo mais e menos 20. Eu vou diminuir a corrente para o nível que estava anteriormente, e vou aumentando a tensão de alimentação para os padrões. Você repara que a corrente muda muito pouco, por conta que o amplificador é deveras estável e praticamente, né, vou botar uma corrente maior, se bem que ele está quente, a tendência de corrente de repouso dele é cair. A tendência é a corrente cair na medida em que os transistores esfrie, né? Você não percebeu daí, mas eu percebi daqui. O classear tem uma característica interessante, que apesar dele dar a mesma potência, ele nos dá a impressão, isso é um fator bastante curioso, né, dos classear, que ele tem potência maior. Aqui eu notei isso claramente, você aí na gravação talvez não, 3 watts em classe A soa mais forte do que 3 watts de um outro amplificador em classe AB. Isso é um negócio muito curioso e tem a explicação que normalmente se dá para isso, é o fato de que você tem corrente suficiente para não ter variações de corrente. O fato da sua corrente ser elevada e estável, na situação de repouso, né, sem a modulação de áudio, permite que você tenha maior, vou botar só 20 volts aqui, que não é conveniente por conta da potência, essa minha fonte também não é possante, esta fonte aqui não é possante. Eu vou aumentar a corrente, 40 watts eu acho muito, vou botar apenas 1,5, 1,2, 1,2, 2 amperes, aproximadamente, tem um capacitor aqui que atrasa minha regulagem, torna minha regulagem um pouco difícil, sabe? Então, o que tem 1,2 vezes 20, é 24, né, 1,2 vezes 20, acho que é 24 watts, mas 24, 48 watts. O interessante disso é que você precisa fazer algumas compensações no amplificador para funcionar nessa faixa de tensão, teria alguns macetes que eu passaria para aqueles que desejassem fazer isso, trabalhar nessa faixa de operação, tá? É necessário que haja algumas compensações no circuito, tá bem? Você precisaria de um pequeno retoque. O que significa a classe A? Que você tem 1,23 amperes e enquanto você estiver em 1,23, o teu amplificador... Aproximadamente, ela cai um pouco a minha fonte, tá? Enquanto você mantiver mais ou menos constante a corrente de repouso, você estará operando em classe A. Quando você aumentar muito o volume e houver variação na corrente, você já está saindo do classe A e passando a operar em classe AB. Te permite maior potência, mas você já não estará mais na operação em classe A. Entendeste? Você repara que como ele não é todo o circuito dele classe A, ele tem uma pequena variação inicial, até mesmo porque eu estou trabalhando com tensão muito baixa para esse amplificador. Se eu aumentar muito, eu saio do classe A. Quando eu saio do classe A, eu saio do classe A, muda toda a dinâmica da operação. Então, ele começa a fazer variações de corrente num sentido e no outro sentido. Então, aí está, amigos. Claro, você pode também operar classe A com a tensão nominal. Você pode ter um pouco mais de corrente classe A, eu vou abaixar a corrente, tá? E eu vou jogar a tensão no máximo desta fonte aqui, tá? Nesta fonte particular. E vou dar uma correntezinha maior em classe A. Mas não vou aumentar demais, não, porque fica muito violento para essa fonte, que essa fonte é bem limitada. Então, aqui está aqui uns 0,54 multiplicado por 33, você deve ter o quê? 15 watts, 18, 18, 18, mais 18, 36 watts de repouso. Aqui você repara que é a maior estabilidade na corrente, porque eu já estou chegando na metade da tensão que é o simplificador, do limite da tensão que esse simplificador pode funcionar, né? Aqui, quem não aguenta é a caixa. Amém. A fonte, como eu te falei, não gostou e já ligou os ventiladores, ó. Então vocês deram uma olhadinha como é que a coisa acontece. Aí você disse, você recomenda classe A, Carlos? Não, eu não recomendo. Classe A esquenta muito e o teu benefício sonoro não é tão compensador. É apenas um efeito psicológico que você diz, pô, eu estou operando em classe A. É mais um efeito psicológico pelo fato de que é algo que tem muita fama, muito renome, né? É um negócio assim muito considerado, muito respeitado no nosso país, né? Classe A, entendeu? Classe A. Mas não pensem que realmente isso te traz um grande benefício, não. Os bons amplificadores de classe AB, como este, bem calibrados os amplificadores, trabalhando com a corrente certa, com tensões adequadas, porque eu estou aqui trabalhando com a tensão bastante razoável, porque eu estou com a metade da tensão máxima, entendeu? Máximo do limite, positivo superior, você viu que até mais ou menos os 12 volts. Eu diria que ia de 12 volts em diante, mas é preciso, teria que fazer uma mexida nas compensações para estabilizar melhor o amplificador. Agora vocês vejam que Ele trabalha muito bem em outras tensões, como eu estou mostrando para vocês. Esse amplificador, ele não foi completamente todo, ele inteiramente projetado, no sentido de funcionar em classe A. Ele tem circuitos aí tipicamente classe AB. E você, quando joga ele para classe A, você tem um classe A assim, vamos dizer, um classe A parcial. Mas você já percebe os efeitos classe A. Então, é isso que eu tenho que dizer para os senhores. E divertir os senhores aqui nesse sábado com umas brincadeirazinhas, né? Um bom dia para todos nesse sábado.